É com grande satisfação que venho saudar a cada qual que me acompanha através deste canal de comunicação. É com imensa satisfação mesmo que a Jumper vem te receber nesta noite, nesta manhã, nesta tarde, independente do momento em que você estiver assistindo, porque hoje nós vamos refletir muita coisa sobre a nossa realidade. Então, a busca da oportunidade de trabalho, o currículo. Já mencionei isso em outras aulas, mas é importante a gente sempre retomar isso para o nosso crescimento intelectual. Então, quem vos fala é o professor Ayrton José Cristian, do município de Planalto. E é com alegria que este tema é um tema muito importante para a nossa vida, tanto na vida pessoal, na vida profissional. E principalmente para o nosso crescimento intelectual. Independente da forma com que você busca a oportunidade de trabalho, é sempre importante você ter acesso e conhecimento. E o conhecimento não ocupa espaço, ele só requer um pouco de empenho no momento em que você traz uma informação de fora e busca aprofundar essa informação para que esta informação se transforme em intelectualidade, em conhecimento. Hoje, nós vamos falar das formas com que a evolução da sociedade se deu no aspecto da oportunidade de trabalho. Temos muito presente que a história do Brasil é uma história um tanto quanto interessante no que diz respeito à empregabilidade. Se nós olharmos a trajetória da história, desde 1800, 1850, vemos que a agricultura foi um dos primeiros pilares da oportunidade para o trabalho. Foi no trabalho braçal, do campo, que todo esse processo, que agora vamos aprofundar no que diz respeito à oportunidade de trabalho, se desenvolveu. Então, foi em torno de 1850 que começou a surgir com muita força no Brasil a busca do emprego devido às ferovias. Como era de conhecimento de todos, muitas foram as ferovias construídas no Brasil. Isso para o deslocamento e principalmente para o transporte da madeira na época. E isso fez com que muitas e muitas pessoas tivessem a oportunidade de ter um trabalho. E esse trabalho fez com que muitas pessoas se ausentassem de suas casas por um longo período devido à construção das ferovias. Se nós olharmos um pouquinho mais a fundo, nós percebemos ainda que com o surgimento das indústrias, aconteceu lá por 1930 até 1960, quando começou a explosão do êxodo rural, o surgimento das empresas nas grandes cidades também desencadeou um trabalho fantástico de oportunidades para que as pessoas pudessem ter um trabalho mais digno e principalmente ter esta oportunidade de ter acesso ao trabalho. Tudo isso se deu graças ao incentivo financeiro também, dos banqueiros da época, dos bancos que começaram a se estruturar. E isso fez com que o êxodo acontecesse devido à possibilidade das empresas estarem se estruturando melhor. E graças a isso nós percebemos o quanto que as pessoas saíram do campo e foram para os grandes centros. E isso acontece até hoje. O êxodo rural está muito presente na vida da população brasileira. E se nós olharmos mais a fundo isso, vemos que no Brasil se teve uma preocupação muito grande, em consonância com a união dos Estados. Ou seja, não só o Brasil, como o mundo inteiro após a Segunda Guerra Mundial, ela começou a se preocupar com a empregabilidade. Com isso, em 1975 surgiu o CINE. Por que é o CINE? Hoje é conhecido como Agência do Trabalhador. Então está presente no Brasil, no Paraná, desde 1975. E se expandiu em muitas e muitas cidades, com o objetivo de ser um centro de informação para o trabalhador. Onde as empresas disponibilizam as vagas e onde o trabalhador vai de encontro a esta oportunidade de trabalho. E ela vem se fortalecendo cada vez mais. É importante você que está assistindo esse vídeo, comece a se perguntar. Na sua cidade tem agência do trabalhador? Você conhece quem lá trabalha? Você já foi lá para fazer o seu cadastro? Por que digo da importância de fazer o seu cadastro? Porque o CINE, a Agência do Trabalhador, é um programa para o Brasil inteiro. Você fazendo o seu cadastro, deixando o seu cadastro atualizado, você terá muito mais oportunidades de trabalho. Eu destaco isso com muito carinho e gostaria que você fizesse a visita. Logo por mais, vou falar um pouquinho sobre os trabalhos que lá são desenvolvidos. Então se nós olharmos, 1975, surgimento no CINE no Brasil, conhecido como Agência do Trabalhador. Já em 1980, teve uma inovação muito grande no Brasil e no mundo, que foi a invenção do celular. Veja só, 1980, o marco histórico da comunicação. Até então existia a TV, existia o rádio, mas não havia um meio de comunicação tão presente na vida das pessoas quanto com o celular. Se nós olharmos hoje, a evolução tecnológica deste aparelho chamado celular, está assim, muito além daquilo que muitas vezes nós até imaginamos. Mas foi em 1980 que surgiu o celular. E o celular também fez uma revolução na comunicação. Ou seja, não era mais só rádio, não era só mais a televisão. E sim, um meio de comunicação móvel. Já existiu o telefone, mas o celular passou a ser um marco na comunicação. E também com isso conseguiu fazer com que mais e mais facilidades de trabalho pudessem ser divulgadas e acessadas com mais informação. Quando eu falo de acessadas, É interessante que em 1999 surgiu, e com muita força, os e-mails gratuitos. Veja só, o surgimento da internet já tinha acontecido. Era via telefone. Mas ela começou a surgir de uma forma gratuita. Então as empresas faziam o que? Começaram a divulgar também, via e-mails, via os seus próprios sites, as suas vagas de trabalho. E isso fez com que a internet, principalmente a partir de 2000, ela fizesse uma divulgação muito grande das oportunidades de trabalho. Ou seja, era mais fácil de você ter acesso a informação no que diz respeito a oportunidade de trabalho. Isso é um marco histórico para o povo brasileiro. E teve assim um destaque muito grande no que diz respeito a esta oportunidade de trabalho. Mas aí, a partir de 2001, 2010, começaram a surgir também os recrutamentos online. O que que vem a ser recrutamento online? As empresas começaram a divulgar as vagas e ao mesmo tempo já selecionar trabalhadores através da internet. Quando eu falo isso, marco isso com muito carinho, com muita atenção. Por que? Como você busca uma oportunidade de trabalho? De que forma normalmente a evolução da sociedade, a evolução da busca de trabalho acontecia? Antes era de boca em boca. As pessoas falavam uma para a outra, se colocavam um anúncio na rádio que estava precisando. Depois começou a surgir através da internet também. E foi aí que em 2010, principalmente, se destacou muito. Surgindo algumas pontes de referência para a empregabilidade. Começaram a se fortalecer aquelas empresas de quase que nenhuma agência, porém particular. Isso, particulares. Onde elas recebiam informações das empresas e ao mesmo tempo divulgavam as vagas cobrando uma taxa. E elas estão presentes até hoje no Brasil. Isso é um canal de comunicação para facilitar a empregabilidade. Porém, tem um pequeno custo. Tanto para a empresa que abre a vaga, como também para o candidato a esta vaga de trabalho. Este é um mecanismo muito forte e muito presente até hoje. Se você entrar na internet, você vai perceber várias empresas que fazem lá sua manchete, deixam lá seu portfólio, deixam lá seu slogan dizendo assim, Você quer trabalhar? Acesse nossa empresa e nós faremos o seu currículo. Você deixa seu currículo conosco e assim por diante. Então é uma empresa, são várias empresas no Brasil que trabalham exclusivamente nesse sentido. De oferta e procura de candidatos e vagas de trabalho. É o mecanismo. Outra forma que se faz muito é aquele currículo tradicional. Onde você preenche lá, ou você compra na internet, você preenche a punha, um currículo, e vai, bate nas portas das empresas e entrega esse currículo. Chama muito a atenção a isso. Isso funciona até determinado ponto, até certo ponto. Porém, chama atenção no que diz respeito à qualidade do seu currículo. É exatamente isso que hoje, nessa aula, faço o convite para você refletir. Vamos pegar o seguinte exemplo. Qual é o currículo tradicional que você faz? Vamos imaginar esse que você, ou que você digita lá no computador, que você baixa o formulário lá no computador, você imprime ele e sai distribuindo o currículo nas cidades. Hoje já existem muitos dados estatísticos dizendo que ele funciona. Porém, o acesso à vaga é muito pequeno. Por quê? Porque você não olha para você. Você precisa, antes de preencher esse currículo, olhar para as suas habilidades pessoais. No que você é bom? O que você sabe fazer de fato? Percebeu? Quando você começa a perceber quais são suas habilidades, quais suas competências para o trabalho, você já começa a selecionar empresas. Olha, eu tenho habilidade no que diz respeito à gestão financeira. Muito bem. Posso trabalhar em megas empresas como também em supermercado. Ótimo. Você já vai direcionar esse seu currículo para as empresas que atuam mais na gestão financeira. Vamos imaginar que você tem um curso de farmácia. A Jumper, inclusive, oferece vários cursos nessa direção. Cursos técnicos. Você tem o curso de farmácia. Esse currículo que você elabora com tanto carinho, dizendo que você é atendente de farmácia e você entrega no supermercado, será que ele tem um peso positivo? Obviamente que sim. Porém, a garantia, a possibilidade de você ter acesso ao trabalho, ele é menor. Por quê? Você já diz logo que você tem um curso técnico de atendente de farmácia. Agora, se você elaborar esse currículo com os seus dados pessoais, com os seus contatos, seu e-mail, seu telefone, seu WhatsApp, coloque o telefone do seu esposo, namorado, pai, mãe, por que isso? Porque nos seus dados pessoais é muito importante isso. Porque quando a empresa vê seu currículo e se interessa, ela precisa ter facilidade para entrar em contato contigo. Porque senão, eles vão acabar optando por outro currículo. Então, esses dados pessoais são muito importantes. Quando fala de qualificação, olha só, gente, qualificação, aquele espaço que no currículo é bem reservado às suas qualificações. O que você já tem de treinamentos, de curso, isso é muito importante que você destaque. Destaque. Se você tem um curso técnico, um, dois, três, coloque lá. Por quê? Muitas vezes você passa a ser contratado devido ao seu treinamento. Aproveita as oportunidades, faça vários cursos, tem várias empresas que atuam. A Jumper está aí de portas abertas em vários municípios do estado do Paraná. E estamos aqui com o objetivo de capacitar você para o mercado de trabalho. Aí, quando você leva esse teu currículo, que tem lá, dizendo que você é atendente de farmácia, ou que você é técnico em enfermagem, e leva esse currículo ou no hospital, ou numa farmácia, você já percebeu a facilidade que as empresas vão ter de analisar seu currículo e a possibilidade de você ter esse acesso a essa oportunidade é muito maior. Por isso, chamo novamente a atenção. Separe suas qualificações, e aí comece a visualizar as empresas que têm oportunidade para esse treinamento que você já tem. Vamos voltar à história do supermercado. Imagine você, que você está desempregado, tá? Eu espero que não, mas isso é possível, isso pode acontecer, e acontece muito com todo mundo, acontece com a gente. Você vai visualizar as suas aptidões. Bah, o que que eu sei fazer? Ah, eu sei fazer isso, aquilo, e assim por diante. Agora você começa a olhar para as suas habilidades, e observar as empresas que precisam pessoas com essas aptidões, com essa aptidão para o trabalho. Então, se você olhar para o supermercado, quem lá trabalha? Nós temos atendente, faxineiro, tem aquela pessoa que trabalha no caixa, tem a pessoa que trabalha com reposição de mercadoria, tem a pessoa que trabalha na panificadora, tem a pessoa que trabalha no açougue, e assim por diante. Você já percebeu quantas oportunidades de trabalho você poderia estar acessando num supermercado? Veja só como isso é interessante. Aí, você chega lá no supermercado, você pede, tem vaga de trabalho? Não temos. Aí, o que que você faz? Você vira as costas e vai embora? Não. Você, por gentileza, quem é a pessoa responsável pelo RH? Quem faz as contratações da empresa? Ah, é fulano de tal. Chega e entregue seu currículo para esta pessoa. Ela, obviamente, vai dizer assim, ó, hoje não temos vaga. Não tem problema. Analise meu currículo. Coloque lá dados pessoais, suas qualificações, seu histórico, onde você já trabalhou, né? E isso é muito importante, porque aí você vai ter o acesso direto com esta pessoa. Às vezes isso não é possível, às vezes você passa para uma secretária ou coisa parecida. Mas, faça esse procedimento que, com certeza, a possibilidade de acesso à vaga de emprego é muito maior. Outra coisa importante, hoje quando se fala de currículos, nós temos também o currículo digital. Exato. E eles se subdividem. De que forma? Jamais encaminhe um currículo pelo Word. E você digitou lá, encaminhe para a empresa. Não. Você faz o currículo com muita atenção, separando suas habilidades pessoais, suas qualificações e direcionando para as empresas que precisam de pessoas ou que têm pessoas trabalhando com essas aptidões. Aí o que você faz? Você salva em PDF e encaminha para o RH da empresa. E hoje é muito fácil. Você, com a internet, você descobre tudo. Quem trabalha na empresa X, responsável pelo RH, encaminha o currículo para esta pessoa. Outro, também na área digital, são as plataformas disponíveis pelas próprias empresas. Você entra no site da empresa e lá tem um espaço, um link reservado para você fazer ou deixar o seu currículo. E algumas empresas aceitam, inclusive, você mandar em PDF. Outras empresas, elas têm perguntas direcionadas a você. Quem é você? Sou fulano de tal. Quais suas qualificações? Aí você coloca todos os seus treinamentos. Desde o ensino fundamental, ensino médio, graduações, pós-graduações, cursos técnicos. Cursos técnicos. Hoje se contrata muita gente com curso técnico. Então, não perca a oportunidade de fazer cursos técnicos também, para que você possa ter oportunidade de trabalho. Isto é muito importante para que você tenha possibilidades de trabalho. Outra questão muito importante nessas plataformas, geralmente ela finaliza com uma pergunta. Onde o empresário, onde o responsável do RH faz uma perguntinha lá. Por que devo contratar você? Muita atenção para esta resposta. Pense bem. Elabore uma frase referente a sua conduta comportamental. Porque a conduta comportamental transformada em escrita e sendo verdadeira, ela não se apaga. Agora, não invente muita coisa. Porque, quem sabe, você pode estar recebendo um dia desses uma ligação. E esta ligação vai ser do RH de uma empresa e vai te fazer exatamente uma pergunta relacionada a isso. Porém, de uma forma camuflada. E você responde qualquer coisa. Não. Seja sempre verdadeiro nas suas respostas. Outra coisa importante também, que vem aparecendo e muito já no Brasil, que são os currículos em forma de vídeo. Exatamente. Onde a empresa pede para você postar um pequeno vídeo se auto-apresentando. Aí você novamente começa a se preocupar no ambiente onde você vai estar fazendo esse vídeo. Observe a sala, os seus arredores, a sua vestimenta. Observe a sua estrutura facial, como você está. Se você está com uma postura agradável, no sentido assim, tem um cavaiaque que seja bem cortadinho, bem certinho. A barba parada, o cabelo ajeitado. A veste, a sua roupa. Observe isso. Quando você vai falar, quando você vai fazer a sua apresentação, tenha um cuidado muito grande também com a entonação de sua voz. Seja claro, seja objetivo, seja franco e verdadeiro. Porque aí a pessoa que está fazendo a seleção destas vagas, destes candidatos, dos possíveis trabalhadores da empresa, dos colaboradores desta empresa, vão estar observando tudo isso. E isso é de fundamental importância para o êxito e o sucesso no seu processo de recrutação para a empresa. Aí você provavelmente vai ser chamado para uma entrevista. Se essa entrevista não acontece, porque alguma coisa que não estava bem colocada naquele ambiente do vídeo que você elaborou ou a sua apresentação. Conto novamente uma outra história que sempre trago presente e é muito importante. A nossa conduta comportamental. Quantas e quantas pessoas já perderam a oportunidade do trabalho devido a sua conduta comportamental. Cito novamente o mesmo exemplo que já citei inúmeras vezes. Imagine você numa fila de uma lotérica. Exatamente, lá na fila para fazer o pagamento ou o depósito, sei lá. Você vai estar lá fazendo alguma coisa na lotérica. E aí você tem uma fila extensa na sua frente. E você vai se aproximando até o caixa. Quando você está prestes a ser atendido, naquele recinto, naquele espaço, entra uma pessoa de idade. Exatamente isso. E ela se aproxima. Qual a sua conduta comportamental? Você vai dar um passinho para frente? Vai fazer de conta que você não viu? Você também está com pressa. Ou você vai dar preferência? Vamos imaginar que você vai dar aquele passinho e olha disfarçado apenas para o caixa. Quando você se dirige ao caixa, o caixa diz assim. Só um minutinho, meu senhor, minha senhora, minha senhorita. Por gentileza. Vó. Minha senhora. E ela passa à sua frente. Eis aí o grande segredo das nossas atitudes comportamentais. Até às vezes é meio engraçado, mas é verdadeiro. Como você reage? Como será que o Ayrton vai reagir? Preste muita atenção nessa conduta comportamental. Quem sabe você está com o seu currículo em cima da mesa no responsável do RH, de uma grande empresa. E ele pode estar logo atrás de você na fila. Dependendo da sua reação, o seu currículo some da mesa. Atitudes comportamentais. Pense nisso e procure fazer cada dia melhor a sua conduta comportamental. Pense um pouco mais. Inspire. Deixe essa pessoa passar à frente. Que com certeza oportunidades de trabalho surgirão onde você menos espera. Se nós olharmos esse cenário, você já conseguiu perceber. Nós temos uma trajetória, uma linha do tempo que vem lá de 1800, 1900, 1975, com surgimento da comunicação, telefonia e tudo mais. Tudo isso hoje está presente na nossa oportunidade de trabalho. Como você vai ao encontro da oportunidade de trabalho. Como você vem elaborando o seu currículo e como você vai distribuindo. Não entregue de porta em porta. Direcione, separe. Se você tem pretensão de trabalhar no supermercado, faça o currículo direcionado às pessoas que lá trabalham. Se você tem o objetivo de trabalhar no laticínio, quais são os funcionários que lá têm? Quais são os colaboradores no laticínio? Desde a recepção, desde o telefonista, desde o guarda da segurança, desde o pessoal do auxiliar de produção, auxiliar de limpeza, tem o pessoal de auxiliar administrativo, auxiliar de secretaria, tem o gerente, enfim. Você percebeu? Agora, se você fizer apenas um currículo simples, se apresentando de uma forma muito simples, ou quem sabe não destacando as suas habilidades, você perde muitas vezes grandes oportunidades. Outra coisa que a gente chama muito atenção, e isso vem acontecendo muito, é assim, nunca pense no cargo maior. Coloque-se com as suas aptidões, com a disposição para trabalhar. Porque às vezes a empresa necessita que você passe por todo o processo para ir chegar lá na frente com um salário melhor, com um encargo maior, com uma responsabilidade maior. Nunca se nasce grande. A grande possibilidade da gente crescer. Se você tem aptidões, e essas aptidões passam a ser reveladas na empresa, sempre tem alguém olhando. E você com certeza terá oportunidade de crescimento. Depende muito das suas atitudes comportamentais. Então, quando a gente se fala sobre currículo, sobre a história da evolução, hoje ficou muito claro. Então, temos essas empresas, temos o currículo que você entrega direcionado ao RH, temos o currículo digital, temos as plataformas digitais também, disponibilizadas pelas próprias empresas. Temos também o currículo em forma de vídeo e temos também as agências do trabalhador, como eu falei antes. Qual a função da agência do trabalhador? É um órgão do Estado. Um órgão em parceria com a União. O programa é nacional. E esse trabalho é feito nos municípios de forma gratuita, onde você vai lá, com a sua carteira de trabalho, com o seu currículo pré-elaborado, com todos os seus certificados, que você já tem treinamentos, cursos e assim por diante. Leve lá, que o atendente vai estar colocando você no Sistema Nacional de Trabalho. Lá no CINE. Exatamente isso. É uma oportunidade a mais para que você tenha acesso a um trabalho digno e proporcionando a você qualidade de vida. Tudo isso que nós falamos está relacionado à oportunidade de trabalho. E tudo tem como ponto de referência o seu currículo e o seu perfil comportamental. Estas duas coisas, trabalhando juntas e você entregando o currículo na mão certa, encaminhando para a pessoa certa, as oportunidades surgem e com certeza serão de grande valia para a sua vida. E desta forma, inseramos este pequeno vídeo orientativo, onde a Jumper, uma vez mais, vem te agradecer pela atenção, pelo carinho que você tem, pelo curso técnico disponibilizado, que são vários aí na Jumper. E nós estamos sempre de portas abertas para o seu crescimento. Quem vos falou foi o amigo de vocês, professor Ayrton José Crispa. Um forte abraço e até a próxima oportunidade.